Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho, o chocalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho, o chocalho é que mexe com ela? Será que é a morena cochila escutando o cochicho do chocalho? Será que desperta gingando e já vai chocalhando pro trabalho? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Será que ela tá na cozinha guisando a galinha, cabe dela Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela Será que no meio da mata, na moita morena e da chucalha Será que ela não fica foita pra dançar na chama da batalha Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Passando pelo regimento, ela faz ver quebrar a sentinela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Será que quando vai pra cama a morena se esquece dos chucalhos Será que namora fazendo buchicho com seus penduricários Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de benguela Será que tá no remelexo e abandonou meu peixe na tigela Será que quando fica choca põe de quarentena o seu chucalho Será que depois ela bota a canela no nicho do pirralho Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Eu acho que deixei o cacho do meu coração na catumbela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Morena menina danada, minha camarada do MP lá Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Morena de Angola que leva o chucar amarrado na canela Será que ela mexe o chucar, o chucar é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucar amarrado na canela Será que ela mexe o chucar, o chucar é que mexe com ela?